dias, ter essa diminuição do alimento. Eu não posso deixar de comer três refeições, porque eu perco o peso. Eu não posso. Se eu ficar sem uma refeição, eu perco uns dois quilos. Mas há pessoas que podem. E estudos mostram... Eu não quero atrapalhar a menina aqui também. Mas estudos mostram que o ideal é nós fazermos duas refeições por dia. Nem todas as pessoas... Há pessoas que precisam comer de três em três horas ou de quatro em quatro horas. Por quê? Porque tem problema com a sua pressão. Me falhou o nome agora. Problema de diabetes. Mas tem um outro problema. A gente está dizendo que nós precisamos de dar descanso e paz para o nosso estômago. Para o nosso estômago. E é interessante o seguinte. Grande parte, quando nós falamos de serotonina, nós pensamos em cérebro. Grande parte da serotonina que o nosso corpo produz... Alguns estudiosos falam em 90%. Mas vamos falar nos 70% dos estudos mais frequentes que eu tenho vindo. Mas alguns dizem que grande parte da nossa serotonina... O que é serotonina? Química maravilhosa produzida pelo nosso cérebro que nos dá a sensação de bem-estar. De bem-estar. O principal componente para combater a depressão, existem várias químicas que combatem a depressão. Serotonina, neuropinefrina, endorfina, melatonina. Serotonina, várias inas que combatem a depressão. E a principal delas é a serotonina. E a serotonina, uma grande parte do processamento dela é feita no nosso estômago, baseado naquilo que nós comemos. Então, nós precisamos nos alimentar de alimentos ricos, saudáveis, na medida do possível, claro. E precisamos também dar descanso, como o Henry falou. Precisamos dar descanso. Então, se podemos diminuir a nossa... Se eu como cinco vezes ao dia, se eu posso diminuir para quatro ou para três, a não ser que eu tenha um problema de saúde, que eu seja obrigada a comer. Eu gostaria de não ter esse problema de perder peso. Às vezes eu digo assim, não, eu vou dormir sem comer. Mas aí, como eu acordo de madrugada e às vezes levanto para trabalhar, assim, porque eu já acordo, já perco o sono. Hoje eu perdi o sono, eram umas 4h20. Então, eu vou bebendo água para dar esse descanso. Então, o nosso jejum, há diferentes tipos de jejum. Diminuir a quantidade de comida, mudar os alimentos. Aqui, a Bíblia está falando de um jejum em que eles ficaram algumas horas sem comer. E nessas horas que eles ficaram sem comer, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma demonstração pública de que eles estavam arrependidos. Mara, como é que você faz com essa declaração aqui da Bíblia? Aquela que Jesus diz que quando você jejuar, você deve ir para o seu quarto. Ou não, quando você quer orar, você deve ir para o seu quarto. Mas quando você quer jejuar, ninguém deve saber que você está jejuando. Porque tem pessoas que quando estão jejuando, fazem o quê? Ficam com uma cara de quem morreu, né? A pessoa até nesse dia fala assim, ah, eu nem vou me pentear direito, eu nem vou lavar meu rosto direito. Eu vou ficar com o semblante assim carregado, para as pessoas saberem que eu sou em condição. É isso que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Se eu estou jejuando... Agora, como é que eu conciliio esse texto com o texto falado por Jesus? Quem gostaria de falar? Porque aqui diz que eles vestiram pano de saco, todo mundo sabia que eles estavam jejuando. E Jesus diz que quando nós oramos, ou quando nós estamos jejuando, as pessoas não precisam ficar sabendo que nós estamos. Como você concilia? Neste jejum, era um jejum para eles todos, em conjunto, né? E quando nós jejuamos sozinhos, é diferente, né? Muito bem. Muito diferente. Dez para você. Mas também não o que é. Aqui era um antigo. Não, porque... Só um minutinho, só para lá. Aí, gente, pode falar. Porque este jejum, por quando falar aqui em estranhos, quer dizer, os criaditas separaram-se dos estrangeiros para poderem jejuar para todos, porque os outros, eles conheciam, mas não sabiam as leis como devem ser como os outros, né? E o povo de Deus tinha que ser separado para poder jejuar aquele jejum que era necessário... Que era pelos pecados de sua nação. Pelos pecados de sua nação. Por isso que os estrangeiros não participaram desta festa. Porque eram do Egito, né? É por isso. Muito bem. Fala, querida. Aqui ainda era o... No antigo testamento. Lá eles tinham muito menos, eles sabiam muito menos. Esse é um costume para entender. Na verdade, era uma orientação de Deus. Deus, como foi colocado, era um ato, não era nem pela falta, aqui no momento, de conhecimento. Mas é porque eles estavam fazendo um jejum congregacional. Era uma festa de jejum e oração e de louvor e de consagração. Então, não era algo particular. Então, a diferença está de não ser algo particular e era muito ligada a uma questão cerimonial também, como você falou. Não pelo fato de eles não conhecerem, mas era uma situação cerimonial. Tá bom, queridos? Até aqui, alguém gostaria de falar, mas... Senão a gente continua, tá bom? Fala, querida. Sim, é... Jesus... Sim. Ah, entendi. Entendi. Não sei se tem alguma aplicação específica, porque a gente não sabe quantas refeições eles comiam, né? Mas a gente sabe que o ideal é três e, de acordo com os estudos mais recentes, se for duas, as pessoas que comem menos, menor quantidade de alimentos ou menos vezes ao dia, elas vivem mais. Estudos recentes mostram isso, né? Isso significa que a gente... não é que a gente tem que deixar o prazer de comer. O comer é um prazer, não é? É um grande prazer que Deus nos deu, um grande prazer. A gente só precisa cuidar para que esse prazer não nos prejudique, não prejudique a nossa saúde. Eu falei semana passada quem estava aqui. Depois do almoço, eu acho que foi na Escola Zabatina. A minha filha, uma hora, duas horas depois, ela falava assim, mãe, tô com fome. Eu falava, filha, você não está com fome. Você sabe como é adolescente, né? É magricela como eu. Magra de ruim, que a gente diz, né? Mas depois do almoço, comia bem, se alimentava bem. Uma hora depois eu falava, filha, isso não é fome que você tem. Isso é ansiedade. Então, ao invés de você comer, pega uma garrafa de água e fica bebendo. E essa ansiedade vai passar. E passa. E passa. Às vezes a gente não faz essa separação do que é fome e do que é ansiedade. Gente, mas vamos embora, porque tem muita coisa boa aqui. Olha só. Os que eram de ascendência israelita tinham que ser separados de todos os estrangeiros. Já falamos o motivo. Não é porque os estrangeiros não eram bem-vindos, mas eles estavam se reunindo para pedir perdão pelos seus pecados como povo. E os estrangeiros não tinham nada a ver, naquele momento, com os pecados deles diretos, né? Tinham a ver, sim, em algum momento os desviaram do caminho, mas eles não tinham nada a ver. Por isso, que aquela reunião, os estrangeiros não foram convidados a participar. Tá certo? Levantaram, aí diz, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Verso 3. Ficavam onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante quantas horas, queridos? Quarta parte. É, que é, que aqui, a quarta parte do dia, significa seis horas e foram três horas lendo, três horas lendo e outras três horas confessando e adorando o Senhor, seu Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. É, de uma oração que realmente nos aproxima de Deus. Alguns anos atrás, eu aprendi três coisas sobre a oração. Três pontos que são importantes a gente colocar na oração. Primeiro, você engrandecer o caráter de Deus. Então, por exemplo, eu vou começar a orar, minha oração particular, eu vou lembrar alguns atributos de Deus. Então, me falem aqui, rapidamente, alguns atributos de Deus. Vamos ver. Criador. Criador. Mantenedor. 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 Santo. 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 Misericordioso. Misericordioso. Fiel. Fiel. O que mais? Longânimo. Longânimo. Quando a gente fala longânimo, compassivo, misericordioso, a gente pensa na mesma coisa. Cada uma dessas palavras tem um significado. Então, a gente não consegue, em uma oração, lembrar todos os atributos de Deus. Mas a gente deveria, cada vez que a gente fosse orar, não a oração pública. A oração pública, queridos, ela deve ser uma oração curta, certo? Certo. Há pessoas que não podem ficar muito tempo ajoelhadas. A oração pública é diferente da oração particular. E na minha oração, e na nossa oração particular, a primeira coisa que a gente deveria fazer era lembrar, e isso fez diferença na minha vida espiritual. Antes de começar a pedir as coisas pra Deus, ou falar das minhas preocupações, eu lembrar dos atributos e das qualidades de Deus. Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, louvar, e eu achei uma coisa muito interessante. Sendo quão grande é o meu Deus, eu não tenho o quê? Medo. Quando Deus se manifesta pra gente e pede pra nós o louvarmos pelos seus atributos, não é porque ele é uma egolatria. Eu vi um comentário da distância de semana. O que é a egolatria? Não, eu quero que vocês me adorem, porque eu sou Deus. Não é por isso. Deus quer que nos adoremos com todo o seu poder, pra que nós entendamos que nós servemos a um Deus grandioso e que nós não estamos desamparados. E que nós estamos cuidados, porque nós servimos a um Deus que é muito poderoso. Isso é fantástico. Uma outra forma de se aproximar a Deus de oração. Então, primeiro, eu engrandeço o seu nome entendendo sua grandiosidade pra cuidar de mim, que sou ser humano. Segunda forma de se aproximar de Deus. Depois que eu engrandeço o seu nome, que eu louvo o seu nome, então eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer. Agradecer. Se eu perguntasse pra você hoje, em uma palavra, alguns de vocês podem falar, o que você tem pra agradecer hoje? Pois é, mas uma coisa. A vida. Vida. Saúde. Proteção. Estudo da palavra. Sabedoria. Queridos, olha só. Olha só. Se cada dia, a gente, na nossa oração, a gente lembrar o que a gente tem pra agradecer, eu nem vou me deter nisso, que é um assunto tão batido, mas eu ouvi essa semana uma pessoa falando o seguinte, quando eu reclamo, o que significa reclamar? É clamar duas vezes. Não é isso? Clamar duas vezes. Então, eu clamo pro meu cérebro duas vezes o problema que eu tenho. Eu reclamo. E falo assim, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. A Bíblia diz assim, aquilo que o homem pensa no seu coração, assim, o é. Se eu pensar que eu sou uma pessoa amaldiçoada, amaldiçoada serei. Se eu pensar que eu sou uma pessoa feia, feia serei. Se eu pensar que eu sou uma pessoa chata, chata serei. Se eu pensar que eu sou uma pessoa doente, doente serei. Mara, isso aí que você tá falando não tem nada a ver. Tem. Quem esteve no tema de sábado passado, não, no domingo, e hoje a gente vai continuar esse tema, o nosso cérebro, ele forma caminhos. Eu digo assim, é o caminho do boi. É o caminho do boi. O caminho do boi criou as estradas. Foi o caminho do boi que criou as estradas. Vocês sabem por que Portugal foi empurrando, lá no Brasil, foi empurrando os países hispanos lá pro cantinho? Sabe por que os portugueses foram empurrando os espanhóis? Vocês sabem? O papa da época, Alexandre VI, foi o papa da época de Lutero. E ele, quando os portugueses descobriram, quando a gente fala descobrir, chegaram ao Brasil e divulgaram para o mundo. Porque a descoberta das Américas, não é que muita gente já tinha ido lá antes, mas foi divulgado pelo mundo. Quando os espanhóis chegaram na América Central, então o papa soube que os portugueses tinham chegado no Brasil. E aí, quando ele soube que os portugueses tinham chegado no Brasil, ele sabia que o Brasil era muito maior, que a América do Sul era muito maior. E o que foi que ele fez? Ele, como um papa espanhol, querendo que a Espanha tivesse mais espaço no novo mundo, ele criou, então, o tratado de Torlezilha. E sabe por que o tratado de Torlezilha foi quebrado? Porque os bois não sabiam que tinha o tratado de Torlezilha. Então, eles iam entrando mata dentro, mata dentro, mata dentro, e eles foram empurrando, empurrando, e o Brasil ficou do tamanho que ficou. Eu vou comparar, eu estou contando essa história para comparar o caminho dos bois com o nosso cérebro. O nosso cérebro, queridos, ele faz conexões daquilo que nós colocamos nele. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, já contei para vocês a história do meu pai semana passada, não já? Quem estava aqui, lembra. Meu pai tinha 73 anos, estava na minha casa, naquele dia ele tinha caminhado 7 quilômetros. Olha aqui, eu caminho rápido. Cadê a Gorete? Gorete não está aqui, Gorete caminha rápido. Rápido, rápido, e eu caminho rápido. Eu e ela, a gente andou e eu falei, Gorete, olha, você caminha rápido, estou gostando de ver. E meu pai caminhava mais rápido que eu. Eu tenho o costume de correr, meu pai caminhava mais rápido que eu. E no dia que ele morreu, ele tinha 73 anos, ele foi me visitar, nós morávamos na época em Belém do Pará, e nós morávamos na União Norte Brasileira, que era fora da cidade. E ele foi caminhando, porque ele queria fazer exercício. Saiu de casa, 5 da manhã da casa dele e caminhou 17 quilômetros. Nesse dia, meu pai chegou, tomamos o café da manhã juntos. Eu falei, pai, vá tomar um banho, tomamos o café da manhã juntos. Aí ele foi descansar, ele não queria. Eu falei, não vai descansar, o senhor caminhou muito e tal. Depois do almoço, meu pai estava falando comigo, eu fui escovar os dentes, ele ficou conversando com o meu esposo, caiu, rachou a cabeça e morreu. Assim morreu o meu pai. Uma saúde, eu contei pra vocês, um coração, os médicos diziam que ele tinha um coração de menino. Eu era, eu contei pra vocês, eu era como com o meu pai? Apaixonada pelo meu pai. Apaixonada. O grande amor, o primeiro grande amor da minha vida, quem foi? Meu pai. E o meu grande amor morreu. E os vizinhos não iam embora, porque meu esposo pegou o carro, correu pro Hospital Adventista de Belém, né, de carro, e eu fui trocar de roupa, eu tava com criança, pra ir em seguida. E os vizinhos não iam embora, e eu não sabia que meu pai tinha morrido. Ele morreu na queda. E meu esposo também não sabia que ele tinha morrido, achava que ele tava desacordado. E os vizinhos não iam embora. E como os vizinhos não iam embora, eu falei, gente, vocês podem ir, eu tô me arrumando. O papai já chegou no hospital, o Rani ligou, Mara, já chegamos no hospital, mas não falou que meu pai tinha morrido. E aí, um amigo nosso, vizinho, nós morávamos na União, existiam várias casas, todos os departamentais moravam dentro da União, né, as casas e o escritório. E o tesoureiro falou assim pra mim, Mara, o seu pai faleceu. Quando ele falou, o seu pai faleceu, em milésimos de segundos, a minha mente começou a fazer o caminho dos bois. O que é o caminho dos bois? É o caminho pra informação dos outros neurônios da história. E a informação que o meu neurônio deu pro outro, que deu pro outro, que deu pro outro, que deu pro outro, poderia ser assim, de desespero, de choro, de angústia, meu pai morreu, mas ele tava com vida, ele tava com saúde, podia ser isso. Sabe qual foi a informação que o meu cérebro deu? Meu cérebro deu a seguinte informação. Mara, que privilégio. Seu pai morreu na sua casa, eu morei. Eu morei poucos anos em Belém. Eu tava vinte e poucos anos longe do meu pai. O meu cérebro falou assim, ó, seu pai morreu na sua casa, morreu com saúde, não sofreu, não precisou ir pro hospital, não precisou ficar numa cama, você tomou o café da manhã com ele. Quando ele vinha chegando na minha casa, ele vinha de tênis, de calça jeans, que era como ele gostava mesmo de fazer exercício, de camisa gola polo, de óculos de sol, de boné. E eu falei assim, pai, como você tá lindo. E o meu cérebro contou tudo isso, olha. Teu pai morreu na tua casa, morreu feliz, morreu com Deus. Meu pai aceitou o evangelho nove anos depois que nós, as filhas. Eu contei pra vocês. Que privilégio eu ter naquele dia tomado o café da manhã com ele, almoçado com ele. Então, gente, o nosso cérebro, na oração, ele faz esse caminho, sabe? Ele pode fazer o caminho do bem ou ele pode fazer o caminho pro mal. Então, né, a gente, a gente tem mais doenças. Ellen White diz, de cada dez doenças que nós temos, nove começam onde? E a ciência comprova isso. A minha filha falou assim pra mim, mãe, coisas que você falava pra mim desde criança. Hoje a ciência comprova. Eu falo, pois é, Deus já tinha falado na Bíblia. Ellen White já tinha falado no Espírito e Profecia. E a ciência tá comprovando de cinco, dez, quinze anos, coisas que a gente... Corrente elétrica do cérebro. Ninguém falava isso. Nenhum médico, nenhum cientista falava sobre as correntes elétricas do cérebro. Você transmite a informação pro seu cérebro. Aquilo que o homem pensa no seu coração, assim é. Então, quando nós oramos e nós louvamos a Deus por sua bondade, gente, aquelas coisas ruins, elas ficam pra trás. Meu pai tá lá na sepultura, não chorei no velório dele. Passei dois anos com muita saudade. De vez em quando chorava, assim, chorar é bom. Não é que eu não chorei porque eu sou insensível. Porque eu entendi que ele tava com saúde. Eu poderia viver até mais de cem anos pela saúde que ele tinha. Mas Deus o levou num momento que era pra ele descansar e deixar de sofrer de outras coisas. Um dia, uma hora, ele morreu na hora que Deus permitiu. A morte não é de Deus. Mas Deus define se é o momento. E ele tá lá guardadinho. E eu que estou aqui viva, que tenho que estar preparada para esse encontro com Jesus. Está bem? Muito bem, gente. Olha só quanta coisa eu tenho pra contar aqui pra vocês. Eu tenho uma história pra contar pra vocês. E eu falo, né? Vocês perceberam? Vocês já perceberam, né? Hoje à tarde nós vamos ter a programação. Onde está a Cidinha? Que hora, Cidinha? Quatro e meia. Quatro e meia? Quatro e meia. Hoje à tarde, então, vamos para os intervalos comerciais. Hoje, quatro e meia. É pra todo mundo. Homens e mulheres. Todos. A gente vai terminar sobre esse assunto. Acabou a discriminação? Nós vamos... Acabou a discriminação? Acabou. O clube da Luluzinha não mais. Nós vamos terminar o assunto. O cérebro. O córtex pré-frontal cede da vontade, moralidade e espiritualidade. A gente vai fechar esse assunto. E a gente vai tentar hoje falar como a mídia afeta na nossa autoimagem, na nossa autoestima. É um assunto importante para homens e para mulheres. Uma vez, uma pessoa falou assim para mim. Ah, Mara, não vou falar que meu marido é um gatão, não. Porque ele já é muito metido. Ele já é muito... Eu não vou falar. Eu falei, querida, se você não fala, outra vai falar. Então, você tem que falar primeiro. Não é isso, Mara, não? Não é isso? Se a gente não fala que ele é um gatão, ou se você não fala para a sua esposa que ela é uma gatona, outra pessoa vai falar. Então, fale você primeiro. E quanto mais você cuida de quem está pertinho de você, seja seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, mais essa pessoa vai retornar para você em termos de felicidade, de alegria, de prazer de estar na sua presença. Ok? Acabaram seus comerciais. Vamos para a lição? Sim? Vocês? Muito bem. Queridos... Eu separei aqui a lição, né? Eles louvaram a Deus, nós já comentamos sobre isso. Uma das coisas que eu separei aqui para falar foi o seguinte. Eles estavam preocupados... Eles estavam preocupados, não. Eles estavam reconhecendo o quão infiéis foram a Deus. Eu quero contar uma história para vocês. Porque a oração se dividiu em louvores, já falamos sobre isso. A adoração. E agora, eles estavam falando sobre a... Como eles tinham sido infiéis a Deus. E eu quero contar para vocês uma história. A história é a seguinte. Prestem bem atenção nessa história, porque essa história está na Bíblia. E vocês vão dizer para mim, Mara, eu nunca ouvi essa história na Bíblia. Mas está lá. Vamos ver quem já ouviu essa história. Um príncipe ia andando pelo campo e encontrou um bebê jogado no lixo. Conhece a sua história? Não, não foi. Não, não tem problema. Pode ir tentando. Pode ir falando, de repente. Encontrou o bebê no lixo. O príncipe era mais velho. Estava andando lá pelos jardins do seu palácio. Não pelos jardins, pelo seu território. E o bebê jogado no lixo, estava com cordão umbilical. Não tinha sido lavado. Estava com sangue da sua mãe. E estava jogado no lixo. Ele pegou esse bebê. Levou para o palácio. Esse bebê deram um banho da água mais pura que podia haver naquele lugar. Porque era no Palácio Real. E era uma menininha o bebê. Cortaram o cordão umbilical da menininha. Colocaram roupas lindas, roupas de princesa naquela menininha. E quando essa menina estava na idade dos amores, qual é a idade dos amores? Trinta. Trinta. Trinta? É. É. Porque você sabe que a adolescência, agora, está começando mais tarde. Então, não tem pressa, né, querido? Não tem pressa. Vamos estudar. Não tem pressa. Só que na minha época, na minha época, aqui, ó. A idade dos amores era assim, lá para 16, 14, 15. Para alguns de vocês, antes, né? Quando essa menina estava na idade dos amores, ela era uma linda mulher. É o seu irmão. É o seu irmão. Não é. Calma lá. Vai chegar lá na história. O príncipe, vendo aquela mulher, se apaixonou por ela. Pegou a sua capa. Vou pegar a capa aqui da Doriane. Pegou a sua capa. Vem aqui, Doriane. E você será? Princesa. Princesa. Pegou a sua capa. Colocou sobre ela. Não. Colocou sobre ela. Não. E pediu em casamento. That's it. Olha, escuta a história. Pediu ela em casamento. Casou com ela. E ela começou a ser invejada pelas nações. Pela sua beleza. Pela sua riqueza. Só que essa história de contos de fadas, ela não... Ela se tornou rainha. Só que essa história de contos de fadas terminou muito triste. Porque essa rainha, ela começou a trair o seu marido com outros homens. E ela pegou os seus próprios filhos e colocou para serem mortos em sacrifícios. Essa história está em Ezequiel capítulo 16. O dia que vocês tiverem um tempinho, vão lá e leiam. Queridos, a história do povo de Israel é a nossa história. Nós somos príncipes e princesas de Jesus. Sabe? Eu falei para vocês semana passada. Quem estava aqui. Quem não estava, eu vou repetir. Quando eu conheci a Bíblia, eu me apaixonei por Jesus. Porque eu não conheci a Bíblia. Eu me apaixonei por Jesus. E olha, queridos. Não tem como você ler a Bíblia. E você não se apaixonar por Jesus. Porque quando você lê a Bíblia, você entende que ele nos trata, queridos, como rei e rainhas. Mara, essa história não é minha não, Mara. Minha vida não é assim não. Eu não sou assim tão bem tratado não, como rei e rainha não. Você está equivocada, Mara. Minha vida é dura, minha vida é difícil. Essa não é a minha história. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O mundo está mal. Vocês sabem disso. Não é porque Deus é mal. O mundo está mal porque o ser humano, ele tem escolhido cada vez mais estar longe de Deus. E é interessante nessa oração que a gente estuda o seguinte. O povo se corrompia matando seus filhos sem sacrifício. Gente, os reis de Israel, Manassés, matou seus filhos. Para deuses pagãos. O ser humano, né? Esses dias eu estava falando com a minha filha e ela falando não sobre a colonização, porque sabe como é o jovem, né? Eu tenho o mesmo espírito que a minha filha. E o jovem, ele é questionador. Meus dois filhos são altamente questionadores. E isso é bom. Isso é bom. Ellen White diz que nós devemos incentivar o questionamento. E meu filho, homem, eu tenho um filho de 23, desde pequenino, altamente questionador. E a minha filha, altamente desobediente. Ela gostava de desobedecer. E ele gostava de questionar. Mas ela está numa fase atual de obediência, mas de alto nível de questionamento. Então, ela estava falando para mim, não porque o colonialismo e porque os portugueses no Brasil e porque os espanhóis na América do Sul e porque os ingleses não sei o que. Eu falei, filha, seguinte, se não houvessem colonizadores, o ser humano, eu falei para ela, quem foi que vendeu os africanos? Foram as próprias colônias africanas. Isso não desculpa quem escravizou. Vocês estão me entendendo? Isso não desculpa quem escravizou. Filha, quem foi que entregou para Cortez? Quem foi que entregou as tribos do México? Foram os próprios espanhóis. Porque o exército espanhol era desse tamaninho. Mas o ser humano, o ser humano, naturalmente, ele é mau. Ele é mau com os outros e ele é mau com os seus. Ele é mau com os seus vizinhos, ele é mau com os seus amigos. Por que esse mundo está a catástrofe que está? Porque o ser humano, sem Deus, ele é mau. Eu, marinha, sem Deus, sou uma pessoa má. E o pouco que eu tenho de bom é Deus que põe em mim. Então, queridos, nesse momento de confissão, eles estavam entendendo quão infiéis eles tinham sido a Deus. Como uma princesa, que foi a igreja, não é considerada a noiva de Deus? Não é isso? Como noiva de Cristo, como corpo e como pessoa. Nós recebemos de Deus o melhor. Mas a nossa natureza humana não quer o melhor. Eu, naturalmente, vou querer o pior. Agora, quanto mais eu me alimento... Por que aquele povo estava tão convertido? Porque depois eles se perderam de novo. Por que eles estavam tão convertidos? Porque eles estavam tirando horas e horas e horas fazendo o quê? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Como nós falamos semana passada. Não está com vontade de ler a Bíblia? Lê sem vontade. Não está com vontade de orar? Ora sem vontade. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, é assim. Da lição dessa semana, eu quero fechar com essa parte aqui. Porque, pelo que me disseram do horário, realmente agora é a hora de fechar. O povo se afastou tanto, 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 tanto de Deus, antes desse encontro, no capítulo 9 de Neemias, antes do retorno, que eles foram levados para o cativeiro, que a Bíblia diz que Deus abandonou, abandonou a cidade. A cidade estava tão ímpar e corrompida antes de eles irem para o cativeiro, que Deus abandonou. Mas como é que Deus abandona? Como é que Deus abandona? Tem uns jovens aqui, então eu vou dar o exemplo para os jovens. E para os solteiros. Quando você gosta de uma pessoa, um rapaz, uma moça, ou você que é solteiro, quanto mais você vai atrás dessa pessoa, mais essa pessoa foge. Dica, dica, fica a dica. Agora, se você gosta dessa pessoa e acha que essa pessoa vale a pena, ao invés de você ir atrás dessa pessoa, ó, tá vendo que a pessoa tá fugindo? Tá vendo? O A e o B, o B não tá fugindo? Tá. O que que você faz? Você se afasta. E quando você se afasta, se essa for a pessoa que Deus tem pra você, o que que vai acontecer com essa pessoa? Ela vem atrás de você. Porque ninguém gosta de ser perseguido. Você tem que deixar o gostinho de quero mais. Você tem que deixar o gostinho na boca. É difícil. Exatamente. Exatamente. Então, olha só. Deus, trazendo isso pro nosso dia a dia. Deus quando a gente se afasta dele ele vai atrás da gente porque ele não quer que a gente sofra ele vai ele vai mas respeitando se a gente em algum momento da vida da gente a gente diz assim Deus eu não te quero como ele nos ama ele continua só que chega um momento que não é ele que nos abandona nós abandonamos a ele quando nós cometemos o pecado com o Espírito Santo e ele não vai atrás da gente não é porque ele não quer mas é porque eu eu sinalizei pra ele stop não quero e como é que eu digo que eu não quero eu digo que eu não quero quando eu por muito e muito tempo eu vou rejeitando mas mesmo quando a gente rejeita por muito e muito tempo olha o que a Bíblia diz que quando ele saiu de Jerusalém e quando o povo foi pro cativeiro o que que ele fez? foi junto ele foi junto um filho chega pra você e fala assim você tem filhos? três como é teu nome? Aulia e fala assim mãe não te amo não quero que você se meta na minha vida espero que nunca chegue a acontecer isso mas às vezes acontece não quero que você se meta na minha vida não quero que você dê pitaco não quero que você dê palpite mas daqui a pouco tem um probleminha né quem não pode dar problema quem não pode às vezes nem ir na casa visitar mas na hora do sufoco pra quem vem? mamãe e papai né? mamãe e papai né? Deus queridos e fechando aqui Deus é aquele pai que aguenta 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 e a gente vai longe 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 e ele tá sempre de braços abertos agora sabe com que ele sofre? sabe porque Deus sofre quando a gente tá longe dele? não é porque ele quer ter aquele senso de possessão ele sofre porque ele nos vê sofrer ele diz assim filha filho se você matar você vai sofrer porque queridos aqui se faz aqui se paga a maioria das vezes você vai mentir você vai sofrer a consequência de mentir você vai adulterar você vai sofrer então filho eu te amo tanto que eu não queria que você pecasse eu não queria que você sofresse mas quando a gente sofre ele chora junto ontem a Helena me falou o seguinte Mara quando a minha filha teve câncer eu pedi pra Deus e o Aná falou a mesma coisa eu preferia que fosse eu gente eu amo tanto os meus filhos que se Deus dissesse assim e o que eu vou falar aqui eu creio que a maioria dos pais pensam como eu se Deus dissesse assim olha tem que morrer uma de vocês duas de câncer tu ou tua filha mas eu não precisava nem terminar eu falava pode eu tô tô de boa aqui pode me levar eu tô de boa deixa ela sabe então o nosso Deus amém o nosso Deus ele quando a gente vai pra fogueira o povo de Israel foi pro cativeiro o que foi que Deus fez? foi junto foi junto queridos que ao final dessa semana de oração eu sei que nem todos aqui tudo é muito longe muitos trabalham teve neve durante a semana tudo é muito né mas todos vocês que estão aqui hoje eu queria fazer um apelo o apelo que eu fiz semana passada e que foi feito durante a semana de oração que a gente não termine esse sábado igual como nós começamos que nós não terminemos essa semana igual sabe o nosso Deus ele é apaixonado por nós e ele é um Deus apaixonante eu continuo apaixonada por meu Deus há quase 40 anos eu continuo apaixonada 40 anos porque eu me batizei há 39 anos mas eu conheço a Deus há 32 anos e eu só posso entender que Deus é esse infelizmente nós seres humanos nós não refletimos a Deus e tem pessoas que se afastam de Deus por nossa causa mas quanto mais nós refletirmos a Jesus mais nós atrairemos pessoas aos pés do Salvador amém que o Senhor nos transforme nos salve nos guarde e nos dê um sábado feliz na sua companhia amém amém amém